A adolescente de 16 anos contou à polícia que foi para a escola em Cotia, na Grande São Paulo, no período da manhã. Mas não passou bem durante a aula e, autorizada pela irmã mais velha, foi liberada para voltar para casa. Da Tena, no caminho, a vítima contou à polícia que foi abordada por um homem barbudo, de cor parda e que estava em um carro preto, uma EcoSport. Ela relatou em depoimento que ele segurava em uma das mãos um pedaço de pano e, na outra, falava ao celular. Ele ordenou que a menina entrasse no veículo, mas ela se recusou. Segundo ela, o homem insistiu e ameaçou. Com medo, a menina começou a chorar e correu. Um rapaz que estava na rua percebeu algo estranho, se aproximou da garota e ofereceu ajuda. Foi quando o suspeito, impossibilitado de agir, deixou o local. Nas redes sociais, a vítima postou uma mensagem aos amigos. Eu estou bem, gente. Obrigada de coração para quem me abraçou hoje, quando eu cheguei na delegacia. Foi apenas um susto. A garota ainda deixou um alerta às colegas. Continuem focadas, da escola direto para casa. Se for para outro lugar, liguem para os responsáveis e digam aonde estão indo. Sobre a EcoSport Preta que a abordou, ela escreve A adolescente, por pouco, não se tornou mais uma vítima de um suposto maníaco que tem atacado em Cotia. A última ocorrência aconteceu com uma garota de 15 anos, que afirma ter sido atacada por um homem em um carro preto, que colocou um pano sobre seu rosto e a fez perder os sentidos. Quando acordou, ela relata que percebeu que tinha sido agredida, sentia fortes dores pelo corpo, inclusive no órgão genital. A adolescente contou à polícia que o suspeito também era barbudo e de cor parda. Exames sexológicos já foram feitos para atestar se houve abuso. Os casos estão sendo investigados, mas por enquanto, a polícia afirma que não há relação com a morte de Tiffany, de 17 anos. Adolescente encontrada morta com sinais de violência sexual em Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo. Exame um comentário. Exame um comentário.